caridade olha aí pessoal, se inscreva no canal deixa o joinha e o comentário no vídeo de hoje que isso é muito importante pra nós é verdade galera, taca o dedo aí deixa o like aí pra nós pra fortalecer o canal valeu seu Ciso, vem aqui opa Rosinha, tudo bom? eu queria fazer uma pergunta a você pode fazer eu vim falar que você andou pegando no pacote da sua sogra e respeita Rosinha respeita? como é que você diz uma coisa dessa com a senhora que tá com mais de um ano que morreu? seu Ciso, é um pacote de dinheiro o que? pacote de dinheiro de dinheiro? sim assim sim, assim e quem é que pode pegar, né? eu não? só quem pode pegar é eu mesmo que ela só tem florzinha de fia e olha aqui, olha eita, agora é um pacotão eu vou ver o seu Ciso tá entendendo? tô vendo tô vendo pô por quê? tem mais alguma outra pergunta? não, nada não, só isso pergunta mais besta seu Antônio ia passar sem falar comigo, seu Antônio? e por que você não falou direito? eu falei direito, seu Antônio então diga o que é que você quer com essa besteira toda seu Antônio, me diga aí seu Ciso, anda pagando normalmente o aluguel, senhor? vai, vai pagar normalmente ele ainda não pagou nem um mês vai pagar normalmente nem um mês, seu Antônio? nem um mês seu Antônio, eu acho que é porque o senhor não sabe cobrar, seu Antônio eu já cobrei de todo jeito, rapaz já fui lá mais de 50 vezes cobro de um jeito e de outro mas ele não paga senhor Antônio, tem que chegar com jeito conversando, seu Antônio elogiando ele dando bom dia, seu Antônio tem que saber conversar, seu Antônio elogiando com o dia a gente tem um cabalão se o Ciso é gente boa é assim? pronto, é assim mais ou menos assim, seu Antônio desse jeito aí você acha que ele vai pagar só por isso? paga, seu Antônio ele paga, seu Antônio e eu tenho outra coisa pra falar, senhor sim, diga mas não diga ninguém não que eu não sou fuxiqueira não, viu? o que é? seu Antônio vim falar que ele andou pegando o pacote da sogra dele e por isso aí vai de dinheiro, vai? vai, Tom o pacote de dinheiro que a dona Xixi deixou, seu Antônio pacotão desse tamanho aqui e foi? quer dizer que ele achou? achou achou então sendo assim ele tá endinheirado? tá sim, seu Antônio ele tá riquinho e seu Ciso agora arranjou condição pra pagar os meses de aluguel? pode ir lá logo que ele paga, seu Antônio você viu ele quando? faz pouco tempo ele passou aqui e foi foi 4.225 4.226 4.227 4.228 4.229 e aí, seu Ciso 4.229 4.230 4.230 4.230 4.230 4.230 4.230 4.230 5.330 5.330 5.330 5.330 5.330 5.330 5.330 5.330 6.330 5.330 6.330 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 5.330 7.330 6.330 7.330 7.430 10 11 6.330 8.330 7.330 8.340 8.330 9.330 9.330 10.330 Mané, tá bom, Mané. Escuta, Mané. Adeus, minha véia. Você tá despedindo de mim pro quê, Mané? Tá despedindo de mim pro quê? Com essa bolsa mascota? É porque, do céu, eu vou dar uma viajada, vou trabalhar, do céu, vou ganhar um dinheiro que é pra modificar umas coisinhas melhor a você e as meninas, do céu, que nós não ganhamos nada. Tá bom, tá certo, é pra ver, Mané. Seu Tui! Seu Tui chegou cansado, é? Donde vem, Seu Tui? Cansado, triste e espimido. E eu não venho lá de Seu Tui, sou morto e cansado. Você foi lá pra Seu Tui? Eu fui. Seu Tui foi gente boa, não é, Seu Tui? Você foi bem recebido lá, hein, Rato Véio? Eu fui buscar o meu dinheirinho, seu Mané, mas é só andando, dando viagem perdida, já tu é morto e cansado de andar pra lá. Parece que Seu Tui não tem jeito não pra mim pagar. Ó, Seu Tui, tem a paciência que ele paga. É porque quando ele tem o dinheiro, ele não tem vontade de pagar. E quando ele quer pagar, não tem o dinheiro. O problema é só esse. Mas ele paga, Seu Tui é homem pagador. Eu conheço o Seu Tui, Seu Tui é de mim. Eu não é sucesso. É verdade, é. É, mas eu já imaginei uma coisa, eu sei o que é que eu vou fazer. O que é, Seu Tui, que você vai fazer? Eu vou arranjar, eu vou procurar um cava donado pra dar uma cobrada nele. Um cava donado, o que é donado? Um cava valente pra dar uma cobrada nele. Ele dando uma cobrada nele, ele paga? Ele paga, paga não. Seu Tui, você quer me dar canto pra eu dar uma cobrada nele? Você vai? Eu vou, Pedro, se eu vou não. Só assim, se você me pagar, eu não vou me embora trabalhar lá na carnobinha não. Seu mané, eu dou a metade do dinheiro. Opa! Eu, após pode deixar que eu vou dar uma cobrada nele, do céu. Não vou mais não, viu, minha velha? Eu ia lá pra carnobinha trabalhar, zacaria lá. Um homem fazendeiro que chamou pra trabalhar. Mas eu ganho na metade dessa conta, não precisa de eu ir. Eu fico muito alegre, seu mané. Tomara que dê certo. Viu, seu mané? Porque com eu não tem perigo mais não. Seu Antônio, após eu vou dar uma cobrada em seus filhos agora, viu? Pois é, tá bom! Eita, lá está ele. Vou dar uma cobrada nele agora. Vou ganhar já já a minha cantinha. Duzentos e cinquenta. Não tem jeito não. Já estou morto, já. Se eu não tivesse errado, se eu não tivesse errado, já tinha contado todinho. Aí, seu Antônio, vem só fazer o mal aqui. Aquele véio sem futuro. Menino, não sei não, viu? Caridade. carnão senão... Aldo! Àia, tocou! Defenda bạn! Pena manca를 mesmo! Pena manca pagar.